A Irmandade deve prevalecer. Serviçais, todos vocês. Um mestre na arte da arquitetura, Van Cleef foi a pessoa responsável pelo desenho de muitas das estruturas de vento bravo, como por exemplo a Catedral da Luz. A reconstrução da cidade foi uma tarefa difícil, mas com um gênio como Van Cleef na liderança das operações, o projeto foi completado tranquilamente em tempo recorde. No entanto, os líderes da cidade, num movimento influenciado pela corrupta Casa dos Nobres, recusaram-se a pagar o grupo de operários pelo seu trabalho, dando a desculpa do enorme rombo na economia da aliança causada pelas batalhas com a Horda. Os melhores entre os arquitetos, isso incluía Van Cleef, receberam uma oferta de trabalhar para o governo, se ficassem inquietos. Mas Van Cleef não iria trair seus homens. Ele saiu do Salão Corrupto dos Nobres, prometendo receber da cidade de um jeito ou de outro. Algum tempo depois, o grupo de operários, liderados por Van Cleef, fizeram um motim em vento bravo, onde várias pessoas morreram. Van Cleef e vários outros arquitetos foram expulsos da cidade. Ele pegou esse grupo e se reuniu no lado de fora da cidade, fundando a Irmandade Défias. Em breve, mais e mais trabalhadores seriam expulsos da cidade e entrariam para o grupo de Van Cleef, onde se tornaram bandidos. Edwin foi morto por aventureiros da aliança. No entanto, a Irmandade não morreu com ele. As rédeas da Irmandade Défias foram deixadas nas mãos de sua filha, Vanessa Van Cleef. Embora Vanessa não seja exatamente habilidosa no combate corpo a corpo, ela é uma ávida usuária de venenos, especialmente aqueles que causam insanidade e corrompem a mente. Edwin Van Cleef é um lacarion lendário de ladinho que custa 3 de mana status 2 barra 2 com o texto. Combo. Receba mais 2 mais 2 para cada card jogado por você neste turno. A referenciabilidade pode ser de forma simbólica que cada card seja um novo membro da Irmandade, fortalecendo o poder do Van Cleef. Mas deixe sua opinião nos comentários. Sua influência no meta é aquela típica carta que reina absoluta na classe. Edwin não só tem toda a sinergia, mas esteve presente em praticamente todos os decks na história do ladinho. A possibilidade de um lacario gigante no early game é um poder que se não for resolvido, é GG na certa. O mais incrível do Van Cleef é que ele nunca foi a base de um deck, mas sim aquele lacario que está ali para ser jogado e ser uma grande ameaça. Ele sempre brilhou em um dos arquétipos mais famosos e que sempre volta ao meta, o Miracle Rogue. Muitas vezes o adversário que estava no quarto turno com aquele Van Cleef gigante na board. Portanto, Edwin é aquela lenda que sempre estará apoiando a Irmandade. As mudanças de patch do Van Cleef, no beta ele tinha furtividade e seu texto era para cada card jogado neste turno. Aí entre abril e maio de 2013, seu status passou a ser 1 barra 1. Aí no patch de outubro de 2013, voltou a ser 1 2 barra 2. Perdeu furtividade e o texto ficou para cada card jogado anteriormente neste turno. Aí no patch de abril de 2017, o texto mudou e ficou definitivo para cada card jogado por você neste turno. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho